Aqui direto do município de Vaiporã nós conversamos com o prefeito José Carlos Corona Ele esteve no município de Vaiporã, nós estamos nesse momento, nesse ato dessa entrevista Para receber aqui um kit de robótica, tecnologia para o município de Manuel Ribas Recebendo aqui do Guto Silva, que é secretário-chefe da Casa Civil Com os deputados, é um evento importante, né Corona? Com certeza, olá Berimbau, olá a todos que nos ouvem pelo seu canal Estamos aqui hoje em Vaiporã, acompanhando os deputados e o chefe da Casa Civil, Guto Silva Para receber um kit de robótica, na verdade são 10 kits robóticos para o colégio Reni Junto com o diretor da Altevir Um kit que vai trazer à educação uma nova realidade Vai trazer esperança aos alunos, um mundo onde hoje a tecnologia já tem tomado conta Agora dentro das salas de aula, esses alunos vão estar estudando a ciência, a tecnologia Através desse kit robótico Muito importante esse incentivo do Governo do Estado para a educação A educação vem sofrendo com a pandemia Agora com esse retorno, com esse novo incremento na sala de aula Tenho certeza que a educação do Estado do Paraná vai ter outro patamar, outro nível aí nos próximos anos Então fico feliz em ser prefeito e participar dessa transformação Desses incrementos que o Governo do Estado vem trazendo para a educação dos nossos jovens Então hoje é um evento muito importante e tenho certeza que vai fazer com que a educação chegue a outros níveis e traga a nossa juventude uma nova perspectiva de futuro, uma nova perspectiva de profissão Então fico muito feliz de participar desse evento hoje que é uma nova perspectiva para a educação do nosso Estado do Paraná Eu vi na sua campanha, o Coronel, uma campanha limpa De falar sincera com a comunidade Você falou muito de educação Que ela tem que ser prioridade Porque é por ela que a gente consegue transformar outros setores É que a população tem noção de saúde É que a população escolhe uma profissão Então a educação tem esse carinho na sua gestão, né? Com certeza, né? Eu sou professor de profissão, sou formado em administração Trabalhei como professor mais de oito anos na coordenação no curso de administração No Colégio Renin, inclusive, né? Então estar aqui hoje participando desse evento Que traz uma nova perspectiva de educação é muito importante A educação é a base de tudo É aqui que a gente trabalha com investimentos Que lá no futuro vão ser colhidas por esses jovens que hoje têm uma nova perspectiva de mundo E educação sempre é uma prioridade na nossa gestão Porque é a partir daqui que a gente transforma Não só o município de Manaus Ribas Mas como o nosso mundo Através da educação eu tenho certeza que a nossa realidade vai ser alterada E com esses investimentos, com esses incrementos É assim que os resultados virão Então a nossa gestão em Manaus Ribas também é pautada por isso Por novas tecnologias, suporte Não só em termos de estrutura, mas também na parte pedagógica Através dos professores, através de capacitação E assim como hoje, um incremento muito importante Que é a ciência e a tecnologia cada vez mais presentes nas salas de aula Só para finalizar Recentemente a gente falava de um milhão Para a zona rural, para pavimentar estrada Frota municipal, obras asseguradas Hoje a educação é assim Povilizando recursos em cada setor que o município vai desenvolvendo Exatamente, a gente tem que ter as prioridades A educação do município é uma delas Mas também elementos que vêm a trazer inovação na área rural Que nós dependemos também da economia Então Manaus Ribas tem investido bastante na saúde No campo e também na educação Que são os pilares de uma boa gestão Para preparar a cidade para o desenvolvimento e o crescimento Que tanto a nossa população espera Então estamos no caminho certo Pautado por responsabilidade, transparência E o compromisso com a população Entregar aí um mandato com muitas coisas boas E é esse que é o nosso compromisso com a nossa população Obrigado, parabéns, prefeito Obrigado